Calma, tem um meia, calma, calma Tem um Xuxa já, tá? Calma aí, meu volume tá muito alto aqui Calma aí 1x2, NJ 1x2, NJ Calma, calma Muito alto esse cara É você e eles, NJ É você e eles, NJ Tá querendo na faca, NJ Não deixa, NJ É você e eles NJ 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 NJ